Gente, eu vou fazer esse vídeo aqui como prova, eu tô aqui com as crianças aqui, estamos escondidos aqui porque a gente conseguiu viajar finalmente no tempo e algo tá correndo atrás da gente. Ele, ele, vocês viram ele? Tá por aí? Eu acho que ele tá ali. A garota, deixa eu ver aqui. Sim, sim, ele tá vindo aqui. Então pra vocês entenderem o que aconteceu, algumas semanas atrás eu tive uma grande ideia. A garota, deixa eu ver aqui. A garota, deixa eu ver aqui. A garota, deixa eu ver aqui. E aí